Como recuperar conta do Google? Esqueci, senha e número atualizado 2022. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutor Souza. Sejam bem-vindos ao canal. Peço a vocês aí que assistam este vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Deixe like, ative o sininho de notificações para a nova ferramenta que o YouTube criou para nós que somos criadores de conteúdo. Essa ferramenta está disponível para alguns canais que sejam monetizados. A partir de R$2,00 você vai estar contribuindo para o crescimento do canal e vocês não sabem como isso ajuda o nosso canal. A primeira coisa que você vai fazer é entrar na sua lojinha de aplicativos. A minha é do sistema operacional Android. Então vou abrir aqui a Play Store e vou colocar aqui consumidor.gov.com.br. Esse coloridinho aqui, o segundo, já está instalado no meu aparelho. Para você não vai aparecer dessa forma. O meu está aqui abriu e vocês vão estar instalar caso você não tenha a conta. Mas se tiver vai aparecer igual o meu aqui. Aí vocês cliquem em instalar. Instalou ele vai estar dessa forma aqui abri. Você clica em abrir aqui. E a primeira informação depois de você clicar aqui em entrar. Deixa eu clicar aqui. Vou abrir aqui no meu caso o navegador. Eu cliquei duas vezes aqui, né? A primeira coisa vai ser o CPF. Então você vai inserir o seu CPF aí. Vou digitar o meu CPF aqui, é claro, né? Eu vou clicar em continuar. Agora eu vou digitar a senha. No meu caso já vai entrar direto. Mas no de vocês vai aparecer uma frase assim. Vamos criar sua conta gov.br. E aí você clica aí nas caixinhas, nas duas caixinhas. A primeira é sobre os termos de uso e política de privacidade. Que antes de marcar a caixinha você pode estar lendo esses termos. Mas resumindo, você vai marcar essas duas caixinhas e clicar em continuar. No meu caso aqui, eu vou clicar em entrar, né? Mas eu vou passar mais algumas coisas pra vocês aqui. Talvez quando você marcou o Sol Humano ali, exiba alguma imagem. E aí você responde tudo corretamente lá, certo? E logo depois, só clicar em continuar. Após marcar as duas caixinhas, clicou em continuar, vai exibir umas instituições financeiras aí. Bancos, né? Se você tiver o app no seu celular, souber a senha, você pode entrar por ali também. Que já vai adiantar bastante. Principalmente se for o Banco do Brasil. Porque a instituição governamental, né? Isso aí já vai facilitar. Mas você pode descer a barra de rolagem, né? Passar nesses bancos todos e você vai clicar. Tentar de outra forma. E aí é bom que você esteja com documentos aí no RG, identidade irmãos. Que vai fazer algumas perguntas, tipo... É que pergunta de formas diferentes pra pessoas, né? O que pergunta pra um não é pra você. Por exemplo, né? Pra umas pessoas é capaz de perguntar o primeiro nome da mãe. Depois que você responder as três perguntas, aí você vai clicar em continuar. Mas só lembrando, essas perguntas que surgem aí pra vocês, ela aparece uma abaixo da outra. Então, tem algumas opções aí que você vê qual é correta pra você e marca em cima. Por caso, eu tenho que clicar em entrar aqui, né? No caso de vocês, vocês vão clicar em continuar também, ok? Também não, mais uma vez. Aqui no caso aí é vocês confirmando os dados, né? Aí que vocês vão continuar. Você vai observar lá em cima que tem as etapas que estão avançando, né? Então, nesse momento você tá na etapa três. Você tem que confirmar ou um e-mail ou um número. Um dos dois, né? Vamos dizer que você coloca o e-mail. Você marca essa bolinha aí e clica em continuar. Vamos dizer que você opte pelo número do telefone. Você tá com ele em mãos aí, né? Então, você vai colocar o DVD apenas sem o zero, ok? E o número de telefone você confia. Se você optar pelo telefone, você vai receber um código. Se você optar pelo e-mail, você vai receber um código. Esse e-mail tá adicionado aí, tem que tá adicionado em seu aparelho aí. Quando você apertar em continuar, vai ter uma mensagem. Atenção, o contato que você informar será o contato cadastrado para a sua conta govbr.br, né? Ele será usado para recuperar a senha e ativar a conta e continuar outras transações. É importante que você guarde esse contato. E aí você clica em ok. Aí, igual eu falei anteriormente, ele enviou um código, né? No espaço, digite o código. Você vai lá no SMS. Se você optou pelo número, né? Você vai lá no local do SMS, né? Pode descer até a barra de rolagem que você vai ver a notificação. Então, você copia esse código ou pega esse código, marca-lhe um papel e digita nesse espaço aí. Depois, clica em continuar. Muita gente fala comigo através do WhatsApp, que eu deixo sempre aí, né? Dizendo que não tá recebendo código. Nesse caso, você observa se você colocou aquele 9, né? Que é obrigado a colocar, né? Depois do TDD, antes do número, né? Dá uma olhada se tem crédito, se tá bloqueado. Não vá fazer esse procedimento com o número bloqueado. Ok? Olha direitinho se tá correto. Não demora muito. É questão de minuto, né? Acho que um minuto. Alguma coisa assim, ou segundos, né? Ele chega rápido. Mas, no máximo, espere até 5 minutos. Porque, às vezes, o sistema pode estar sobrecarregado, né? Então, você espera. Não vá clicar em reenviar, não. Aí, após você clicar em continuar, Vai já tá pedindo pra você criar uma senha, certo? Essa senha é de 8 a 7, de 8 a 70 caracteres. Que tem que conter letra minúscula, né? Letra maiúscula, número, símbolo, certo? O símbolo, você pode colocar asterisco, pode colocar porcentagem. Esses símbolos, né? Que tem no teclado da pessoa. Então, você coloca também. E, conforme você vai observando que você vai digitando, Vai ficando em verde, né? Quando tem essas informações aí, vai ficando verde. Quando ficou verde, é que essa senha vai ser autorizada. Então, você vai fazer o quê? Mais uma dica aí. Não tem um olhinho aí no final, né? Você clica nesse olhinho, seleciona, copia e confirma embaixo. Você tem que digitar a mesma senha. Então, pra evitar de você digitar errado, você faz isso. Com essa dica que eu tô passando aqui, né? Já merece um like aí, pessoal. Dá um like aí no canal. Então, após vocês copiarem aí, colar, né? Confirmar. Colar embaixo aí no confirma senha, né? Só clicar em continuar. Quando você clicar em continuar, vai aparecer uma mensagem. Parabéns! Você acaba de criar sua conta gov.br. E aí vai estar falando que a sua conta é bronze. E você precisa passar pra prata e ouro, né? Inclusive, eu queria pedir a vocês, se acaso você conseguiu ou não, deixe uma mensagem aí. É pra gente estar interagindo aí, vendo se há uma solução. Onde foi que vocês erraram pra gente estar comentando aí, tá bom? Deixe um comentário, ok? E aí você clica em concluir. E já vai direcionar pra você estar logando aí a sua conta. Memorize a senha que você vai precisar. CPF e senha. E agora, nesse momento, né? Você vai fazer igual eu vou fazer aqui, né? Se acaso der algum erro aí pra vocês, volte no aplicativo que já está instalado e faz todo o processo. Até chegar essa etapa aqui, hein? Tá? Eu vou clicar aqui junto com vocês, ó. Cliquei aqui em entrar. Guardar um pouquinho, né? Pronto! E aqui, como eu tenho a minha conta já ativo aí o ouro, ele vai aparecer desse jeito aqui, né? Eu já ativei o ouro. Consegui o nível máximo aí, né? Mas aí é você só clicar e aí aumentar o nível e seguindo o passo a passo. E quando você ativar o nível prata ou ouro, a partir do prata você já consegue efetuar a reclamação. Agora fazer a reclamação. Mas antes, não esqueçam de deixar like, comente o vídeo também. E não esqueçam também de apoiar o canal com o Valeu Demais, né? Após você conseguir colocar a sua conta, né? Ativar o nível ouro, prata. Você vai estar clicando aqui dentro desse campo de busca aqui, ó. Buscar serviços. Você clica aqui e já vai digitar Google, ok? E vai buscar aqui. Vai aparecer alguns resultados. E aonde estiver reclamar contra serviço ou produto de empresas privadas. Traço consumidor.gov.br. É onde você vai clicar e vai clicar duas vezes aqui no navegador caso apareça. No meu caso apareceu. E clicar em iniciar, ok? Após ter feito isso, você vai clicar em entrar. E aguarda um pouquinho. E é aqui que você vai começar. Você vai clicar aqui em nova reclamação, ok? O título desse vídeo é como recuperar a conta do Google esqueci a senha. É um tutorial atualizado de 2022. Então, você não lembra da sua senha. Você só lembra da sua conta. Não lembra da senha. Não lembra do número de telefone. Não lembra também de nenhum e-mail de recuperação, ok? Apesar de não estar no título. E é assim que nós vamos começar a recuperar a conta do Google tendo esquecido a senha e número de telefone, ok? Então, vamos lá. Vou clicar aqui em nova reclamação. Pessoal, estando aqui na página consumidor.gov.br, você vai colocar a empresa, né? Aqui no nome da empresa, você vai digitar. Eu vou até apagar aqui para vocês verem. Está vendo aqui, ó? O Google, vocês coloquem assim, ó. Vai aparecer que essa empresa está registrada aqui. Então, você coloca aí Google, certo? Aqui, você marca essa bolinha aqui. E sim, ela vem apagada as duas. Você marca uma delas. Não vem marcado, não. E você coloca aqui, ó. Eu tentei recuperar pelo suporte do Google e não consegui. É isso que tem que ser feito aqui. Não consegui, certo? Aqui nessa opção aqui, ó. Nessa primeira aqui, você vai marcar aqui, ó. Ou internet ou não comprei, barra, contratei. Você marca essa aqui, ó. Deixa eu ver de novo aqui, ó. Já está aqui, né? Agora, tem área, assunto e problema. Então, em assunto, você coloca demais serviços. Em área, aliás, em assunto, você coloca esse aqui, ó. Primeiro, certo? Serviços na internet, provedor, hospedagem e assim sucessivamente, certo? Em serviço aqui, nós colocaremos difícil. Deixa eu vir aqui no último, né? Dificuldade para alterar, barra, serviço. Marca essa aqui. Pronto. Esse campo aqui, deixa em branco. Você lê essas informações aqui, certo? Nesse espaço aqui, nesse primeiro espaço, né? Você vai colocar o que fez você perder a sua conta. Ok? Você vai fazer um relato aqui. Exemplo. Perdi meu telefone. Coisas assim, né? Formatei o aparelho. Você vai colocar aí um relato completo do que realmente aconteceu com você. Isso nesse primeiro campo de descrição. Se você não colocou também um e-mail de recuperação, você relata aí. Você relata o que aconteceu. Nesse segundo campo, você vai relatar o que você sabe da sua conta. Se você sabe o e-mail, sabe o e-mail de recuperação, sabe o telefone. Enfim, você vai falar o que você sabe. Apenas isso. Mas não coloque nada pessoal, como dados bancários, dados bancários, senha. Essas informações, elas ficam públicas. Por isso, você tem que ter o cuidado de não colocar coisas pessoais aí. Você só vai falar se sabe, ok? Há uma época atrás que eu fiz um vídeo semelhante a esse. A resposta do Google leva de um dia, no máximo, até o outro dia, né? Para responder, né? Porém, agora com a nova atualização, está demorando mais. Quando eles mandarem a resposta, é através de um link na qual você vai responder um questionário. Se nesse questionário eles pedirem senha, né? Você opta por tentar de outro jeito, ok? E também vai pedir um e-mail de contato. Aí é um e-mail qualquer que você tenha acesso, ok? Não é o e-mail que foi cadastrado lá, se acaso você colocou. Agora, nessa próxima etapa, você já pode fornecer dados pessoais. Senha, e-mail. Aí sim, aí você já pode fazer isso. Inclusive, se você souber como era o modelo do aparelho, né? Se era a Motorola, se era a Samsung, se era um outro tipo de modelo. Quanto mais informações, mais fácil para estar recuperando a sua conta do Google. E depois de você avançar e clicar no botão interagir com o fornecedor, que fica no fim da página de reclamação, o Google vai mandar uma resposta para você. Isso aí é variado, né? Porque uma época atrás era de três a quatro dias. Mas nesse outro vídeo que eu fiz, tem gente falando que está demorando mais um pouco, né? Tem pessoas que estão conseguindo recuperar, porém não são todas, né? Tem gente que não consegue nem efetuar o cadastro. Então é isso, pessoal. É só vocês aí que se puderem, que deixem um like aí para ajudar o canal. Inscreva-se também e ative o sininho de notificações para estar recebendo sempre esses novos vídeos que virão aí pela frente, ok? E se puderem, colaborem no ajuda aí, né? No rodapé abaixo do vídeo aí, tem o ajuda, né? Você clica aí e se puderem colaborar com o canal para fazer o canal crescer cada vez mais. É só contribuir aí que tiver no seu orçamento. Até o próximo vídeo. Fui! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho